Ele tem uma história do seguinte, a polêmica que envolve é porque muita gente acha que ele quer ser representante dos motoristas e causa até ciumeira em Atila do Congo, que é vereador, que se diz também representante, se disse na verdade durante algum tempo, né? Eu queria que você explicasse aqui, você é representante dos motoristas, não é, quer ser candidato a vereador e por que Atila do Congo e você não se batem? Cara, assim, eu sou um cara que sou de boa, o problema todo foi ele, ele foi o problema todo, não foi eu, tipo, eu sou um cara que me dou de bem com todo mundo, falo com todo mundo, troco ideia com todo mundo, o problema dele é que eu apoiei ele na candidatura dele, apoiei, me arrependo amargamente porque, tipo, eu apoiei achando que ele ia fazer alguma coisa pela categoria, não ia abandonar a categoria, aí ele não teve tanto voto, entrou como suplente e acabou virando as costas pra galera dos aplicativos, virou as costas pra nós. Então, eu acabei ficando na minha, vivendo na minha de boa aqui, e ele na dele lá, pronto, e fui levando. Só que ele vem o tempo todo me insinuando, insitando, insitando, cutucando, falo, pô, o que o cara tá assustando direto pra mim, dizendo que blogueiro quer ser político? Falei, pô, nunca abri a boca pra dizer que eu quero ser político, nunca abri a boca pra chegar e dizer, eu me candidato pra vereador. A categoria em si, o motorista do aplicativo, ela sofre, tá abandonada, acontece qualquer coisa e não tem um representante, não tem ninguém pra chegar, tomar frente e falar pra gente. Eu mesmo tenho um grupo, que eu coloquei adesivo, tenho uma caricatura, não sei se você já viu já nos carros, nas ruas, uma caricatura com um grupo meu, foram 1.500 adesivos. E o povo colou esse adesivo? É, que é um grupo que um ajuda o outro, tipo, o carro quebra no meio da rua, a gente vai lá dar chupeta, a gente já chegou já, tipo, qualquer coisa que acontece, com o motorista a gente vai e fortalece grandão, um outro parando, e eu, meu grupo, eu nunca abri a boca pra dizer assim, representa o meu grupo, porque pra mim, como eu já falei na Pietã, representar é uma palavra muito forte pra uma pessoa, tem que fazer o mesmo. Então, o grupo lá é um pelo outro, é um representando o outro. E a Átiva do Congo nunca fez nada, nada? Nunca representou a categoria. Projeto zero? Não é. Pode colocar, tipo, ele vê na Pietã, coloca o número lá, ele mesmo falou, de 200 pessoas, 190, fala a mesma coisa. Ele mesmo falou na Pietã. Muita crítica, muita crítica. Entendeu? Então, eu mesmo nunca abri a boca pra dizer que sou representante de nada, eu sempre vivo a minha de boa, faço meus vídeos, minha resenha, rodo, tranquilo, e a galera não sei de onde a galera tinha tirado. E como foi, vocês romperam em que momento? Porque você chegou a apoiar ele em um determinado momento. Sim, sim. E quando foi que você falou, pô, não tá dando certo? Rapaz, depois que ele ganhou, ele não falou com mais ninguém, não falou nada. Sumiu? Tinha mandado uma mensagem e tudo mais, pô, velho, quer viver dele lá, eu vou ficar na minha casa, pronto. Aí, pronto, ele achou que tinha que viver a vida dele, larguei e pronto. Hoje você acha que ele é reeleito? Os motoristas voltam? Não. De jeito nenhum? Nunca. Através de motorista por aplicativo, ele não é reeleito. Nem aqui, nem na China. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.